Meu nome é Borges, Iker Borges. Meu nome é Leo Deluglio, muito prazer. O meu ídolo... não tem, não tem um ídolo. O meu ídolo seria a minha mãe. Minha comida favorita, com toda certeza, são os hambúrgueres que o Oliver prepara no pit. A minha comida favorita é sushi. Um superpoder seria... controlar tudo com a minha mente. Um superpoder que eu queria ter era... poder parar o tempo. Minha cor favorita é... o preto. Minha cor favorita é verde. Bom, é mais do que um sonho, é... uma meta. Quebrar o recorde do Grand Prix. O meu sonho é... poder protagonizar um filme de super-heróis. O único medo que eu tenho é perder. Por isso eu nunca perco. Um medo que eu tenho é... não poder atuar nunca mais. Um segredo? Por que que você quer saber o meu segredo? Um segredo é que eu ia ser jogador de futebol. Mas enfim, a atuação... me conquistou. Meu emoji favorito é a taça de campeão. Meu emoji favorito é aquele... dá a carinha assim. Estilo musical? Todos. Meu estilo de música favorito é rock. e eu gosto muito de Green Day. Matéria favorita... nenhuma. Eu já sei tudo o que eu preciso saber pra competir. Matéria favorita, sem nenhuma dúvida, é música. Meu melhor amigo, o Max. Se bem que eu não sei o que ele disse. Porque às vezes... Bom, a gente se desentende um pouco. Meu melhor amigo está na Argentina e se chama Juan. Quero mandar um abraço pro Juancito. Nos vemos na estreia de Vick RPM muito em breve na Nick. E me acompanhe nos bastidores com o aplicativo da Nick Play e no mundonic.com.